Salve família! Se você conhece esse aplicativo que é o Kawaii, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar pra você um novo aplicativo de como ganhar dinheiro pela internet. E detalhe, não pula o vídeo, porque se você pular o vídeo você vai perder uma parte principal que eu vou colocar logo aqui no começo, que é o seguinte. Como já diz o título, adeus Kawaii, tchau Kawaii, mas calma, não é bem assim. Por quê? Eu quero dizer que é pra você não parar de usar o Kawaii, é pra você usar o Kawaii simultaneamente com esse novo aplicativo que a gente vai mostrar pra vocês. E esse novo aplicativo você vai ganhar em dólar, então você pode multiplicar tudo por 5 que você consegue facilmente. O novo desse aplicativo é o Cashzine, não sei se você já ouviu falar, só que é um aplicativo muito legal que vem crescendo e vem trazendo novas atualizações aí pra vocês. O link desse aplicativo tá na descrição, o código também pra você já sair ganhando agora, e eu vou mostrar pra você uma estratégia top pra você ganhar mais dinheiro com esse aplicativo aqui. Detalhe muito importante que a gente sempre fala aqui, família, é o seguinte, lembre-se e se apegue muito ao conceito de diversificação de aplicativos. Quanto mais aplicativos você tem, mais você ganha e no final do mês o resultado é mais expressivo. Então não para de utilizar o Kawaii, o Kawaii é muito top. Utiliza esses aplicativos que a gente tá passando aqui na semana dos aplicativos. Então essa semana tá cheia de aplicativos novos aqui no canal. Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta. É muito importante se ativar o sininho, que aqui você vai saber de todos os aplicativos que atualmente estão pagando, estão pagando um valor bem legal aí pro seu uso. Obviamente você tem que dar uma farmadinha neles, mas no final do mês quanto mais aplicativos você tem, mais o seu resultado é expressivo. Então dentro desse aplicativo, esse aplicativo é um aplicativo de notícias. Você consegue ler diversas notícias com esse aplicativo, família. E dentro dele você tem algumas missõezinhas diárias que você vai acumulando moedas. Então todo dia você entra, faz as missões que são super rápidas, acumula as moedinhas, depois você troca por saldo. Trocando por saldo, você resgata pelo seu Paypal. E aí dentro do Paypal, eles te transferem o valorzinho. E detalhe meus amigos, o valor é em dólar. Então não esquece também, deixa o likezão no vídeo, porque o like a gente entende que é um vídeo relevante. A gente consegue trazer muito mais conteúdo pra vocês. Lembrando que esse cashzinho é um aplicativo muito antigo e conceituado no mercado. E ele tá trazendo esse novo meio de pagamento aí, essa nova promoção atualizada. Sempre trazendo novas atualizações. Então não esquece de entrar aí com esse código, que é o código de convite, e baixar com o link. Depois você vai clicar aqui pra convidar, vai pegar o seu código, família, e vai compartilhar nas suas redes sociais aí. Por que é muito forte você fazer isso, família? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas com kawaii, com tiktok. Então você diversifica os aplicativos, manda aplicativos novos pro seu amigo, e você também ganha, e seu amigo ganha também. Por isso que é importante você ativar o sininho das notificações se você já é inscrito, pra você ficar por dentro. Porque quem chega cedo, bebe água limpa. E o mais legal desse aplicativo que eu acho, são as missões diárias, que são simples. E família, fico muito feliz que vocês estiveram até aqui no vídeo. Não esquece de deixar o likezão maroto, e curtir bastante as notícias, que são sempre notícias atualizadas desse aplicativo, que é o Cashzine, ou Cashzine, como você quiser falar. Família, abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tamo junto, e tchau!